Estou aqui com o criador de exercícios, Ben Eater, que fez este exercício. Agora vamos tentar resolvê-lo. A pergunta é, quais são os divisores de 9? Podes redimensionar a caixa com 9 pontos, a caixa já tem 9 pontos, para te ajudar a encontrar os divisores. Sim, estamos a ver estes 9 pontos no ecrã. Neste momento temos apenas uma fila de 9 pontos, mas se pegarmos no lado direito da caixa e o arrastarmos para o lado esquerdo, continuamos a ter 9 pontos, mas estão organizados de forma distinta. Estou a ver. Como podem ver, o que temos que fazer é organizá-los de modo a ficarmos com o mesmo número por fila. Estou a ver. Então isto, se tivermos... vamos lá ver. Não temos o mesmo número. Aí está. 3. Já está. Exato. Podemos obter 9 multiplicando 3 filas por 3 colunas. Exato. E dá 9. Sim, portanto 3 é divisor de 9. E escrevemos-lo nesta caixa. 3. Temos de escrever o 3 duas vezes, porque temos de... ou basta escrever uma vez? 3 é um divisor, por isso basta escrever uma vez. Se o escrevêssemos duas vezes, estaria errado? Sim, estaria. Consideramos isso um erro. Considera o mesmo erro. Está bem. Temos 3 e 3, mas logo ao princípio tínhamos 9 e 1. Exatamente. Portanto... São ambos divisores. E não tenho de o escrever por nenhuma ordem especial? Não, não, não. 1 e 9. Basta que estejam todos. Parece-me que só há estes. Vamos ver os outros. A ver... vejamos. 2 e 8 não dá... Não. É interessante as pessoas perceberem porque é que isto não funciona. Sim, claro. Não dá para dividir 9 por 2. Sim, exatamente. E assim voltamos a ter 1 e 9. E não queremos repetir. São os mesmos divisores. Exato. Mas vamos verificar a ver se acertámos. Está bem. Aí está. Acertámos. Vamos fazer mais um. Está bem. Vamos fazer mais um. Correto. Próxima questão. Podes redimensionar a caixa com 16 pontos para te ajudar a encontrar os divisores. Podemos começar por 1 e 16. Sim, 1 e 16 são divisores, claro. Vou escrever esse. São divisores. 1 e 16. Agora vamos brincar um pouco com esta caixa. Não, isto não dá. Não dá. Estou a tentar descobrir. Isto é basicamente, talvez, com o 2. O 2 talvez seja divisor. Vejam. Aí está. Exato. 2 é mesmo um divisor. 2 é um divisor. Tal como o 8. Exato, exato. Duas filas de 8 dá. Então, podemos dizer que 2 e 8 são divisores. Basta pensarmos que 16 se divide por 2 e por 8. Exatamente. 16 a dividir por 2 é 8. 16 a dividir por 8 é 2. E podemos ver isso aqui. Podemos construir. Temos 16 pontos e podemos dividi-los em 2 conjuntos de 8. Exato. E também em 8 conjuntos de 2. Podemos verificar. Aqui temos 2 conjuntos de 8 ou 2 filas de 8. Vejamos. 4. Vejam só. 4 vezes 4. 4 vezes 4. Escrevo 4 uma vez. 4 é um divisor. 4 é um divisor. Depois podemos, provavelmente, já está. Já temos 8 e 2. Esses já estão. Agora temos 8 conjuntos de 2 em vez de 2 conjuntos de 8. Mas são ambos divisores. E voltamos a 16 e 1. Exatamente. Acho que já está. Também acho. Vamos verificar. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Foi divertido. Eu é que agradeço. Foi giro. É divertido brincar com isto. Obrigado. E aí, nós vamos verificar.